E uma consulta pública para a nova matriz energética do Brasil promete descarbonizar o país. As transições energéticas no Brasil não é nenhuma novidade. Começou com a escolha do uso das hidrelétricas como base do sistema na década de 60. Depois tivemos o Proalco na década de 80 e atualmente o RenovaBio. O Brasil é rico em energia solar, em energia eólica, em bioeletricidade, em recursos hídricos e agora em pré-sal. Além disso, somos ricos em urânio. Segundo André Clark, da Siemens Energy Brasil, a grande questão será qual matriz energética o país vai escolher. Este é um planejamento de longo prazo e encontra-se em consulta pública no Plano Nacional de Energia 2050. A precificação de carbono no Brasil é essencial porque gera uma política pública de incentivo ao investimento para a redução da pegada de carbono das companhias. Uma política pública de precificação baseada no mercado nos parece particularmente interessante porque usa toda a criatividade e inovação das companhias para resolução de problemas, seja tecnológicos, sejam regulatórios. A precificação é fundamental porque permite a atração de investimentos para a redução da emissão de carbono. A indústria será reinventada no Brasil e certamente, pelo menos na nossa visão, certamente a visão de desenvolvimento do Brasil passa por uma indústria competitiva, limpa, de baixo carbono, que usa bem os recursos naturais. Transformando o Brasil em um país descarbonizado e, na teoria, uma energia mais barata. Transformando o Brasil.